Perdoa, se ela te ama, as cores suais, deixa ela entrar. Lembrando que em breve, CD, Maru e Juno, Herança do Moçamba, tá bom? Vou dar aqui uma relembrada um pouquinho. Música pode acontecer, Maru e Juno, tá bom? Tem uma outra também, música de bar em bar, ela é assim, ó. As horas vão passar, até o dia gravitear. Sobre o sol, vai brilhar, vai mais uma cerveja, moleque, Maru e Juno. Tem mais uma também, Samba e o Amor, tá bom? Vamos relembrar. Música Música Tamo junto Essa música vai estar toda no CD, mas relembrando, Herança do Samba, Maru e Juno, com vocês, tá bom? Tamo junto sempre. Mais uma, assim também, ó. Música Quero ouvir a sua voz, quero sentir seu corpo, o amor é feroz, quero te ver de novo. Amor, você é quem manda do meu coração, vou dizer que sem você, não vim mandar, moleque. Mário e Juno, quero ouvir sua voz também, vai estar no Centro Menor, em breve, tá bom? Música Essa aqui também, ó. Música O Samba É esse âmbito de história Tem quando ele tem que falar Ele na memória vai estar Na memória vai Música Isso aqui é só uma palhinha só que vai estar no CD lá, tá bom, gente? Muito obrigado pela força e pela moral, tá bom? Vou lembrar mais uma vez Poder se inscrever no meu canal aí, muito obrigado pela força aí Agradecer meus amigos, meus familiares As pessoas que estão me apoiando, tá bom? Valeu! Ah, não, tem mais uma também aqui, ó, que vai estar no CD também, pô Vou dar só uma palhinha no refrão dela só Música Me chama de amor Me leva a quem eu vou Não importa o que por seja Que Deus abençoe a sua voz Me chama de amor Me leva a quem eu vou Não importa o que por seja Que Deus abençoe, meu velho Música Música Essa música é Que Deus abençoe Tá bom? Muito obrigado pela moral Em breve Mário Júnior Herança do Sábado Tamo junto sempre Música 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 Música